Agora sonar ao vivo o repórter Indio Maringá que tem mais informações sobre os radares que já estão em funcionamento há algum tempo e agora a gente já tem um levantamento de quantas pessoas foram multadas até hoje. Indio, boa tarde! Muito boa tarde a você, Eduardo Santos, boa tarde a todos que estão acompanhando aqui o Tribuna da Massa. Realmente, Eduardo, a CEMOB já divulgou um balanço dos primeiros nove dias da instalação dos radares. E o que foi divulgado para a imprensa é do dia 15 de fevereiro até o dia 23. E o que chama a atenção, Eduardo, é que os radares registraram quase um milhão de veículos que passaram pelos 40 radares. Desses 40, 28 estão em funcionamento perfeito. Os outros estão mais ou menos devido à conexão com a internet. Quase um milhão, mais precisamente, foram 931 mil carros. E desses veículos que passaram, 952 motoristas, 952 veículos foram multados por excesso de velocidade. Já que em algumas vias, a máxima permitida é 60, em outras 50 km por hora. E aí, alguns motoristas acabaram pisando o pé a mais, foram flagrados pelos radares e agora terão que pagar aí as multas devido a esse excesso de velocidade. E um detalhe que também foi divulgado e que chama a atenção, é que em dois radares, dois acabaram se destacando como os que mais flagraram motoristas correndo. Um radar que fica na Avenida Doutor Alexandre Rasgula F e o outro radar que fica na Avenida Mandacaru, quase ali em frente ao HU. Foram os dois que mais multaram os motoristas apressadinhos. E a CEMOB também divulgou, Eduardo, que a intenção de colocar os 40 radares em funcionamento é principalmente para evitar mortes no trânsito. Já que em 2017, foram 44 pessoas que morreram no trânsito maringaense e eles querem que esse número caia em 2018, Eduardo. Oi, Endio. Aquele radar que tem ali em frente ao HU, ele é diferente, né? Ali é 40 km por hora, né? Deve ser por isso que muita gente está se atrapalhando ali, tem que ficar atento com a sinalização, né? Exatamente, Eduardo. Muito bem lembrado que ali, devido ser uma área médica, né? Está perto de um hospital, a velocidade tem que ser inferior às demais permitida. Então, tanto quem passa sentido bairro é 40 km, como quem vem do bairro sentido centro, que também há um outro radar, é 40 km. Se a pessoa passar em 50 km, aí automaticamente já é multado. E o que chama atenção também, até pedi para o Leco Mendes mostrar, é que alguns motoristas, eles veem, Eduardo, acima de 50 km. Mas quando chega aqui próximo ao radar, ó, diminui, ó lá, diminui, ó lá, vai passando devagarinho, menos de 50 km. Aí, lá na frente, acelera de novo. Então, lembrando que além desses radares fixos, a CEMOB também tem radares móveis para pegar esses motoristas que acabam burlando a fiscalização agindo dessa forma. E isso não pode, gera multa, viu, Eduardo? Muito obrigado pelas informações.